Mais reportagens especiais sobre as Olimpíadas de 2016 desta semana, você acompanhou a história de preparação e superação de atletas, além de investimentos que estão sendo feitos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Atletas, técnicos e dirigentes da seleção brasileira comentam a preparação e projetam bons resultados em casa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente respira Judô, a gente dorme e acorda pensando em Judô, no que melhorar, no que pode colaborar, porque quando chega nesse nível que as atletas estão, que é um nível muito alto, o que faz a diferença é um detalhe e é atrás desse detalhe que a gente está. Meu quinto ciclo olímpico, desde Sidney 2000, é o mais importante é ter consciência do que eu quero e principalmente do que tenho que fazer para chegar para lá. Eu ainda continuo tendo muito prazer no que eu faço e desfrutando de cada treinamento, cada competição. Então, acho que o mais importante é o que eu estou feliz no Itatama e quando isso acontece, os resultados acontecem também. Lutar uma Olimpíada é muito gratificante para um atleta, ainda mais poder lutar dentro da sua casa. Então, eu espero conseguir a vaga, dar o máximo e ter um bom resultado aqui. O grande sonho acho que de todo atleta é representar o Brasil, principalmente nos Jogos Olímpicos e principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, acho que a meta é pensar passo a passo, primeiro tentar garantir essa vaga para os Jogos Olímpicos e depois pensar nos Jogos Olímpicos. Então, é tentar subir de degrau em degrau. Falar sobre Olimpíada dentro de casa é uma coisa inédita para todos nós, é uma coisa muito diferente. Mas, a gente tem um histórico muito positivo em relação a lutar dentro de casa. Nós tivemos dois mundiais realizados no Brasil recentemente, um em 2007 e outro em 2013. Em 2007 foi o melhor resultado da história do judô brasileiro em termos de qualidade de medalha. Fizemos três medalhas de ouro e uma medalha de bronze. Foram quatro medalhas. Em 2013, no Campeonato Mundial aqui no Brasil também, nós fizemos seis medalhas. Foi o recorde em quantidade de medalhas na história do judô brasileiro. Eu acho que os nossos atentos aproveitam bem essa possibilidade de lutar em casa e, ao invés se preocuparem ou se sentirem pressionados, isso se transforma em bom desempenho. Hoje, a gente tem apoio do Ministério do Esporte, Comitê Olímpico, a CBJ com seus parceiros individuais e particulares. Tudo isso faz com que a gente consiga trabalhar com tranquilidade. Na minha época, quando eu fui para a Olimpíada em 92, 96, a gente não tinha essa estrutura. O país vivia um momento diferente. Hoje, o país respira a Olimpíada, respira esporte. Essa vivência, pensando nos Jogos Olímpicos 2016 como um grande marco do Brasil, como um grande divisor de águas para o esporte brasileiro, de grandes investimentos, tentando realmente consolidar o mercado esportivo brasileiro, para que a gente possa realmente dar um salto de qualidade para o 2016 e possa realmente seguir uma trajetória ascendente para os próximos Jogos Olímpicos, que é em toque em 2020. Na reportagem de hoje, você vai conhecer detalhes de uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, o tênis de mesa. As regras básicas do tênis de mesa difere um pouquinho com as regras que colocaram aqui no Brasil, do ping-pong, que é chamado na Europa, na Ásia, de ping-pong também. Mas aqui eles inventaram algumas regras, como o trabalho de saque cruzado, não existe isso. Você pode servir, pode sacar para qualquer lado da mesa. A bola na casquinha, quando bate na quina da mesa, é válida também. Em matéria, quando uma bola bate na rede também, na regra do ping-pong, quando queimar duas vezes, reverte o saque ou perde, aqui não. Enquanto bater na rede, você vai repetindo até acertar. O jogo tem cinco sets de onze pontos. Cada jogador tem direito de sacar duas vezes. Perdendo o ganho no ponto, ele tem que sacar duas vezes. Se empatar em dez a dez, o primeiro que fizer dois pontos na frente, leva. O que diz respeito ao jogo e ao tênis mesa paralímpico, é a única regra que difere realmente em relação ao serviço do cadeirante. O serviço do andante paralímpico é normal, como o olímpico, mas do cadeirante, é obrigatório que a bola, quando você saque, a bola sai no fundo da mesa. Nas laterais não é permitido. Então repete até acertar, aí ele é válido. Tem que jogar a bola quinze centímetros, no mínimo, tá? Tocar na bola e ela tem que quicar no meu lado primeiro, pra depois quicar no lado. Não é como o tênis que eu tenho que sacar direto pro outro lado. Eu tenho que fazer com que a bola quique primeiro no meu lado, pra depois no lado do adversário. No tênis mesa nós temos o golpe de direita, que a gente chama de forehand. Temos o backhand, que é o lado que a gente usa as costas, backhand, as costas da mão. Nos cadeirantes ainda temos um golpe que a gente chama de, entre astros, balão, que é um golpe que a bola é lançada pra cima com o efeito que a bola bate na mesa do adversário e volta. Sem chances também pro adversário. É utilizado muito na classe 1. Muito. Todos os atletas do mundo inteiro. Topspin é o golpe que a gente dá giro na bola, dá efeito na bola e faz a bola ir pra cima. E aí vem as especificidades, que são os efeitos do tênis de mesa. Efeito lateral por cima, lateral por baixo. Depende de cada atleta a sua habilidade pra dar esses efeitos. Esse é o segredo do tênis de mesa. Existem vários tipos de materiais, né? Tanto as borrachas que a gente usa, como a madeira, a raquete. Existem borrachas muito ofensivas. O que seria ofensivo? Borrachas rápidas, que pegam muito efeito. Existem as borrachas médias, né? Que não é tão rápida e não pega tanto efeito. E aí existe uma borracha de extremamente defesa. Que ela é cheia de pontozinho, de pinozinho, né? Às vezes a pessoa usa essa defensiva e do outro lado usa uma mais ofensiva. Mais de 38 mil militares vão atuar nas ações de segurança do tênis de mesa. Os Jogos Rio 2016. O esquema de segurança para os Jogos Olímpicos foi o tema de uma coletiva de imprensa que reuniu representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em Brasília. O esquema de segurança para os Jogos Olímpicos foi o tema de uma coletiva de imprensa que reuniu representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica em Brasília. Os números representam a dimensão do evento. Segundo o Ministério da Defesa, 38 mil militares vão atuar em 65 campeonatos e 4 cerimônias durante as Olimpíadas na proteção de 100 chefes de Estado e 15 mil atletas de 205 países. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas afirma que os militares vão repetir o padrão de segurança de outros grandes eventos, como a Copa do Mundo. Os desafios eu acho que são maiores, mas tenha certeza que as nossas experiências também são maiores. E como eu disse a vocês, a palavra integração, ou seja, justiça e defesa juntos, saberão enfrentar todos esses problemas. Na área da Polícia Federal, especializando-se na parte internacional e na nossa área, especificamente de defesa, procurando dar o máximo para que toda a população tenha a mesma segurança da Copa. A segurança pública vai receber investimentos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O setor público ficará responsável pelas ações em áreas como as arenas de competições e os locais de hospedagem dos atletas. Segurança, defesa e inteligência. Esses são os pilares que vão sustentar a total tranquilidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O planejamento envolve governo federal, estado e município, sob a coordenação do Ministério da Justiça. A integração é peça-chave nesse processo. Não há o que se pensar em segurança de um evento dessa grandeza sem se trabalhar com a integração, sem se trabalhar com a presença de várias instituições que tenham alguma forma de contribuição, de atuação na segurança pública. A previsão é que cerca de 47 mil profissionais estejam mobilizados nas ruas, aeroportos, rodovias e locais de competição. A novidade para o vídeo monitoramento durante os Jogos são quatro balões acoplados com câmeras que podem ser estacionados sobre qualquer ponto da cidade. Do alto deste prédio a gente consegue ter uma ideia do que esses balões vão ser capazes de fazer. A alta resolução das imagens permite enxergar detalhes úteis, por exemplo, na identificação de pessoas no meio de multidões ou então placas de carro no meio do trânsito. Tudo isso vai ser transmitido em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle, onde mais de 30 instituições da área de segurança pública estarão trabalhando juntas. A capacitação vai atualizar os guardas em questões de primeiros socorros, controle de distúrbio civil, condicionamento físico, defesa pessoal e abordagem no trânsito. Para os Jogos Olímpicos, claro, a expectativa é muito grande. Agora, quanto ao legado, sempre fica um legado muito grande para a cidade e para mim especificamente, porque todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro também recebeu equipamentos específicos para serem utilizados dentro de sala de aula. Essa boneca, por exemplo, vai ser utilizada nos exercícios de parto emergencial, esse aqui no atendimento pré-hospitalar a bebês e esse culete na remoção de acidentados em veículos. Tudo para garantir que a guarda estará preparada para todo tipo de situação durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Na parte de inteligência, a missão é antecipar e prevenir ameaças à segurança dos jogos e das pessoas. Todas as instalações, incluindo locais de hospedagem dos atletas, já estão sendo verificadas pelos agentes para identificar possíveis riscos, por exemplo, de ataques terroristas, atuação do crime organizado ou até desastres provocados por causas meteorológicas. No Centro de Inteligência dos Jogos, no Rio de Janeiro, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vai coordenar as ações integradas com outros órgãos. Nós teremos aqui em Brasília o Centro de Inteligência Nacional, que é um centro que produz documentos de nível estratégico para assessoramento dos ministros. Teremos ainda Centro de Inteligência Regionais, nas sedes dos Jogos, que já são uma herança da Copa do Mundo. E teremos, no Rio, o Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros, onde nós vamos receber os nossos congêneres e esperamos receber mais de 100 países que estarão ali presentes, trocando informação em tempo real conosco. Hoje vamos conhecer atletas do Centro de Treinamento de Maricá, no Rio de Janeiro, que têm obtido bons resultados em competições internacionais na modalidade olímpica Tiro com Arco. Meu nome é Jonathan Brasil Lopes dos Reis, tenho 17 anos e pratico Tiro com Arco durante 2 anos e meio. Meu nome é Alice Cabral Guimarães Simões, eu tenho 15 anos e eu pratico Tiro com Arco faz aproximadamente 1 ano e 8 meses. Meu nome é Marcelo da Silva, eu tenho 15 anos e pratico esporte há 3 anos. Eu vim pra cá por causa de uma colega minha de turma que... Ela falou que ia começar a praticar, me ajudou pra vir e eu vim conhecer. Gostei, fiquei, acabou que ela saiu e eu continuei. Aí eu vi que tinha um projeto do Arco Flecha que durava uma hora e meia depois da escola. Aí eu pensei, pô, se eu não vou fazer nada, vou praticar o esporte pra ver se abre alguma coisa na mente. Parece que Deus encaixou esse lugar aqui pra mim vir aqui e descobrir esse talento que eu tinha. Também trouxe outro anjo, que é a nossa técnica, que me ajudou, que meio que foi uma benção que eu tive na minha vida. Eu nunca, nunca pensei em fazer um esporte na minha vida, sabe? Ele entrou assim na minha vida, pô, se eu ficar aqui agora não vai sair mais, sabe? Eu acho que eu não vivo mais o Tiro com Arco. Se você faz um trabalho que você ama e você coloca um pouquinho de amor nesse trabalho, e junta experiências de prática, aí dá tudo certo. Eu acho que é por aí, acho que esse é o ingrediente principal. Eu nunca achei que fosse pro Mundial assim tão cedo, sabe? Eu treino bastante pro Mundial, mas esse Mundial de Base foi uma esperança pra gente. A gente foi lá, ganhou uma medalha. Então acho que eu, sei lá, porque a gente nunca tinha ganhado uma medalha por equipe no Mundial. Acho que o Brasil todo gostou. Foi ótimo, eu descobri outras culturas, outras pessoas que... Um outro país que eu nunca pensei que fosse viajar e acabei indo pelo esporte. Foi uma experiência incrível, foi realmente bom. Porque eu não imaginava que eu ia conseguir participar de um Mundial algum dia em algum esporte. Meu sonho é formar um campeão olímpico. Esse é meu sonho. Ah, o meu sonho é o sonho de quase todos os atletas, né? Que é chegar na Olimpíada, atirar, repensar no meu país. Quando tem uma equipe toda ajudando, acho que isso não pode se tornar realidade. Muito obrigado.